Integrantes da Força Terrestre e da nossa grande família Verde Olivo, vivemos o enfrentamento de uma pandemia que exige a união de todos nós brasileiros. O momento é de cuidado e de prevenção, mas ao mesmo tempo de muita ação por parte do Exército Brasileiro. Para tanto, o nosso Exército está integrado ao esforço de toda a nação, sob a coordenação do Ministério da Defesa e junto às Forças Irmãs. Após rápido e minucioso exame da situação, que se mostra extremamente dinâmica, para fazer frente a essa ameaça, diretrizes foram expedidas pelo Comando do Exército e em nível setorial, pelo Comando de Operações Terrestres, pelo Departamento Geral do PSOL e pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército. Bem como de orientações voltadas para a prevenção e ao combate do coronavírus no seio da família militar. Além disso, foram elaborados planos para nossa participação em operação conjunta, coordenada pelo Ministério da Defesa. Também criamos uma página especial no Portal do Exército, para disponibilizar ao nosso público o máximo de informações. Agora, depois de todas essas medidas iniciais, julgamos que é o momento oportuno para lhes dirigir essa mensagem de estímulo e de confiança. Uma de nossas responsabilidades para com a nação, particularmente nesse momento de crise, é de que a nossa tropa deve manter a capacidade operacional para enfrentar esse desafio e poder fazer a diferença. Talvez seja a missão mais importante da nossa geração. Assim, estamos implementando medidas para salvaguardar a saúde e a agidez de todos nós, soldados. Da mesma forma, os estabelecimentos de ensino adotaram cuidados especiais com o intuito de proteger seus instrutores e alunos. É importante lembrar que, neste momento, os integrantes do sistema de saúde são os nossos combatentes da linha de frente. Junturnamente, esses profissionais estão dando exemplos de coragem e comprometimento na luta contra os efeitos indesejáveis dessa doença. Toda a família Verde Oliva deve seguir as orientações oficiais dos órgãos governamentais e do sistema de saúde do Exército. Nossa reserva proativa, nossos pensionistas e familiares fazem parte dessa mobilização. Estamos e estaremos sempre juntos, apoiando nossos guerreiros. Contamos com a ajuda de todos, porque o momento exige união, organização e especial cuidado com a própria saúde e a dos que nos cercam, para que possamos superar mais esse desafio que a história do nosso país nos apresenta. O braço forte atuará se for necessário. E a mão amiga estará mais estendida do que nunca aos nossos irmãos brasileiros. A todos, a certeza de que, parafaseando a nossa canção, se a nossa pátria amada está sendo ameaçada, lutaremos sem temor.